Obrigada Sra. Presidente. Sra. Ministra, nesta fase inicial da sua audição deixou-nos sempre a mensagem de um Governo que faz acontecer e que a Sra. Ministra faz acontecer e eu quero lhe falar sobre algo que de facto não tem estado a fazer acontecer. O RASI, saído recentemente relativo a 2022, revela que a violência doméstica e de género realmente tem aumentos exponenciais, tendo-se verificado 30.488 casos de participações no ano passado e mais revela também o RASI que se trata sempre do mesmo padrão que vem sendo observado nos últimos anos. Portanto, todas as medidas têm sido tomadas. Na verdade, segundo o RASI, nós temos um padrão que se vai repetindo sistematicamente ano após ano com números cada vez mais agravados. Aliás, basta pensarmos que ainda hoje tivemos notícia de um filho que agrediu com facadas uma mãe e de um caso de um agressor que agrediu um agente de segurança quando tentava socorrer uma vítima também ontem no Distrito de Leiria. Portanto, estes casos de violência cada vez maior vão-se repetindo num padrão em círculos. Sra. Ministra, precisamos mesmo que se faça acontecer. Nós temos legislação com algumas lacunas, é certo, sobre as quais o PSI, aliás, apresentou propostas para as tentar colmatar, mas os meios é o que realmente está a faltar, é os meios no terreno. Sra. Ministra, veio aqui anunciar-nos dos seis graves que iria fazer mais dois este ano e mais dois a cada ano até 2026, tendo em conta que 2023 já não contará, portanto estamos a falar de uma mão quase cheia de nada e nós precisamos mesmo de respostas urgentes e necessárias e reforço de meios para uma daquelas que é a criminalidade mais preocupante dos últimos tempos em Portugal. Acresce também que no meio escolar e no meio universitário nós temos cada vez mais casos de violência de género e violência entre os jovens no namoro, sobre os quais não há uma política efetiva e sistemática de combate. Sra. Ministra, a minha pergunta é muito rápida. Qual vai haver mesmo reforço efetivo para as necessidades de evitar o aumento desta criminalidade, quer nos vários tipos de violência, quer também no meio escolar e estudantil e universitário? Muito obrigada. Muito obrigada.